Por que a mudança do modelo de telecomunicações é tão relevante e precisa acontecer ainda este ano? O modelo de telecomunicações brasileira está defasado. E quanto mais ele tenha retardo, mais a sociedade é quem perde. Então, esse modelo é um modelo concebido para os anos 90. O mundo mudou e a mudança é muito acelerada. O consumidor hoje precisa de outros serviços que não mais aqueles que foram instituídos naquela modelagem. E para isso falta investimento. Então, o investimento necessário por parte da iniciativa privada, de vez que o setor está totalmente dependendo do investidor privado, ele precisa de um novo arcabouço, ou seja, uma nova modelagem que dê a segurança jurídica, institucional e de mercado também para poder ver como a necessidade que está aí presente, ela possa sim ser atendida. Claro que não somente nos grandes centros, os grandes centros do país estão atendidos. Mas há uma falta de atendimento em grande parte dos rincões aí do país, onde a iniciativa privada, sem nenhum estímulo, sem nenhuma atratividade, chegará. Então, nesse modelo, além de ver como transformar as outorgas em outorgas mais fáceis, mais atrativas, vem a necessidade também do suporte, do recurso econômico, como outros países têm feito com sucesso, de forma que a sociedade, que não gera alguma atratividade para a iniciativa privada, ela também possa ser atendida. A questão dos fundos setoriais, o senhor acredita que é possível usar mais esses fundos setoriais, especialmente o FUSTE, na massificação da banda larga? A finalidade do fundo, primeiro, ele foi concebido com a atenção totalmente voltada para o serviço telefônico fixo comutado, local. E isso hoje não é mais necessário. Então, o fundo continua sendo arrecadado para algo que não tem finalidade específica nenhuma. Essa lei, tem projetos, tem vários projetos de lei que alterariam a aplicação do recurso, mas não basta também uma lei que apenas mude a finalidade para que ele possa ser aplicado. Há um problema econômico no país em que todos os fundos setoriais, com o objeto definido para o momento, para a circunstância atual, mesmo esses fundos também não são levados à aplicação necessária. Então, não basta criar fundo também, seja ele qual for. Há que haver um trabalho de convencimento nas autoridades de plantão, as autoridades constituídas, de forma que os recursos sejam levados para a efetiva aplicação. Ou seja, é para universalizar, é para popularizar, é para interiorizar, principalmente a banda larga, que seja, mas que haja também um discernimento por parte da área econômica no governo brasileiro, para que o recurso seja destinado à finalidade à que ele se destina.